Olá, meus amores do canal da Belinha! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai transformar o nosso quintal na casa da Enid e da Vandinha. É isso aí, vai ser muito legal. Vai ser, tipo, metade da casa da Enid e a outra metade da Vandinha. E olha só, a Lady Joker veio pra ajudar no time Vandinha. Exatamente, no time colorido que não ia ser, né? E no time da Enid ficou a Belinha. Coloca aí pra que time vocês estão torcendo. E eu quero ver qual lado da casa vai ficar mais criativo. Bom, como todos já sabem, vamos começar delimitando o espaço. De novo essa história, Vandinha? Bom, enquanto a Vandinha divide o lado da casa de cada um, vocês podem ir buscar o que vocês vão botar na casa de vocês. Porque, se lembrem, vocês vão ter que passar o dia no quintal. Tem tempo? Não. Tá. Eu comecei colocando essa geladeira aqui. Entendi, Vandinha. Então, o seu espaço é esse aí e aqui é o espaço da Belinha e da Enid, é isso? Claro, eu escolhi o espaço que tem mais sombra, que combina mais comigo. Entendi, é realmente, aquele espaço tá com muito sol, esse espaço tem mais sombra. Olha ali, a Lady Joker também já chegou. É, eu trouxe uma mesinha de centro. É, eu acho que vai ficar interessante e combina. É, eu tenho que cuidar que tá faltando os pretos aqui. É. Eu também acho, eu acho também. Então, vamos procurar coisas pretas pra colocar. Uau, eu achei ele bem bonito também. Nossa, ele é muito fofinho, amor. E olha só, gente, e aí, qual parte da casa vocês estão gostando mais? Eu também. É, eu acho que dá a gente pegar algumas coisas. O que você acha? Vamos. Elas foram pegar flores. Ai, eu trouxe as flores vão ficar com vocês. Que tal a gente colocar aqui? O que você acha, Nid? Ó, o que você acha que a gente colocou aqui? É, foi. Caraca. Eu tô para frente. Eu tô achando que tá ficando bem legal. E o que é isso, Bela? Eu trouxe um estojo que a gente queria desenhar e tem um bloquinho aqui dentro do estojo pra gente desenhar. É, ele é bem colorido. Bom, e aí, gente, qual lado da casa vocês estão gostando mais? Agora a gente vai pegar algumas coisas pra enfeitar aqui, né, o tapete também. E algumas coisas mais coloridas também. Tá bom, então, vamos lá. E aí, gente, qual lado tá mais legal? Eu tô achando que o lado da Belinha e da Nid tá mais legal, não sei. Mas eu quero ser imparcial. Vamos esperar o que a Vandinha e a Lady Joker vão colocar desse lado. Ah, elas trouxeram um tapete também. Também? É porque a Belinha e a Nid trouxeram já primeiro, né? Para uma ideia, tem certeza. Ah, entendi. E aí, gente, o que é que vocês acham? É, ficou mais legal mesmo a casa de vocês. Tá, tá ficando legal. Vai ficar incrível. Vai ficar sensacional. Tá bom, vamos ver o que mais vocês vão trazer, hein. Ótima ideia. Belinha, o que você acha? Não, a gente coloca isso aqui aqui, a gente muda de flores e coloca do lado de lá. Olha, Nid, eu acho que a gente pode deixar a chuva aqui e colocar a casinha assim. Ótima ideia. Belinha, eu tô colocando aqui. Uau, gente. Fala sério. A parte da casa delas tá incrível. Qual que vocês acham mais bonito, pessoal? E olha que elas nem acabaram ainda. Vamos ver. Vamos ver mais coisas. Vamos, hein. Eu não acredito que você pensou trazer isso daí sozinha ali pra me ajudar. Olha, ficou bem legal. Ficou... Poxa, agora eu tô em dúvida. Tô achando que a casa de vocês tá mais legal, o lado de vocês da casa. Eu não tenho dúvida. E até Mika, olha, preferiu o lado de vocês, pelo jeito. É o lado da sombra, né? Bom, enfim, mas vocês já acabaram? Não, claro que não. Ah, então? A gente ainda vai decorar. Então tá bom. E bom, galera, a gente coloca esse book, forrói ele e vamos fazer a nossa casa. Vai ficar muito melhor do que a da Vandinha. Uau, gente. Eu tô achando que tá bem difícil escolher qual dos dois lados da casa tá mais legal. O que é isso, Vandinha? É um vaso sanitário com as necessidades. É, acho que vai ser bom, né? É bem funcional, você não acha. Acho, e o que é isso? Plantas. Pra dar uma amiga nessa casa, né? Jogo balcão. Entendi. E aí, pessoal, qual lado da casa tá melhor? Acabou a de vocês? Claro que não, claro que não. Vou fazer umas coisas. Trouxe uma sanduícheira porque se o Coringa vier me visitar, tem lugar pra poder fazer sanduíche pra ele. Gostei da ideia. Não vai me visitar. Não? Não. Claro que não. Almofadas. Acho que pode ser em cima da geladeira, Lady Joker. Porque aí é a sua cozinha. Ah, eu acho que tá ficando bem legal a casa de vocês. O lado da casa de vocês, na verdade. Eu vou colocar aqui um vasinho. Ah, Bela, você também tem um piniquinho. Entendi. É uma casandinha que quer. É, até porque você vai passar o dia aí. Olha o que eu trouxe. Ah, tá mudando. Eu trouxe almofadas. Ah, e trouxe meu amiguinho também. O Flamingo. Pra gente colocar aqui, ó. Sentadinho junto com a gente. Ai, gente. Tô muito em dúvida de qual lado da casa tá ficando melhor. A gente ainda não acabou. A gente tem muita vez que a gente colocaram na casa. Isso mesmo. Vamos lá. Bom, a casa de vocês tá um pouco preto e branco demais. Vocês não acham, não? É. Esse era o nosso intuito. Entendi. Aham. O que é isso, Lady Joker? É um polvo preto pra decoração. Ele é todo preto. Ah, entendi. Tô entendendo, pessoal de casa. Espero que seja lindo. É, sim. A gente tá vendo aqui. Vou botar em cima da pintada. Do vaso sanitário? Nunca vi isso no banheiro. Vocês usam isso no banheiro, pessoal? Ah, mas aqui vai usar pra poder ficar bonito. Entendi. Estamos pensando na estética, na estética. Hum. Belinha, eu trouxe um notebook pra gente assistir filme. Uau. E eu trouxe um novo barbie pra gente se divertir um pouco. Nossa, vai ser muito divertido. Eu acho que a tarde da Enid e da Belinha vai ficar mais legal. Tem mais, tem mais. Vamos. Pronto. Tá ótimo. Eu acho que menos é mais. Deixa eu ver. Uau. É, acho que eu gostei. Ficou uma casa bem aconchegante. Tem a geladeira pra vocês comerem. Tem o vaso sanitário pra fazer as necessidades. E tem o puffzinho pra vocês descansarem. Isso. Exatamente. Então, quem gostou mais do quarto Vandinha, coloca aí hashtag... Vandinha. Vandinha. Com certeza nós vamos desenhar. Hum. E olha só, o que que é isso? Um abajur que vocês colocaram aqui. Sim. Uma beijazinha e duas bolsas. Exatamente. Uau, tá bem colorido, realmente. Ali atrás ele é só amarelo e roxo. Amei. Ficou muito legal. Ficou a nossa cara no cor, Belinha. E o lado da casa da Vandinha e da Lady Joker também ficou bem legal, gente. Ficou bem decisa agora. Ficou elegante. Menos é mais. Ficou algo bem clean. O outro lado tá muito poluído. Muita coisa. Muita coisa. Bom, coloca aí nos comentários. Lado Enid ou lado Vandinha. E comenta se vocês querem mais a Enid e a Vandinha nos desafios aqui do canal. E até amanhã. Se a filha falando, Belinha, eu gostaria de assistir vídeos. Eu gostaria de assistir amanhã. Um beijo. E um coraçãozinho pra você. Tchau. Ah, mas antes, vamos ver detalhes dos dois quartos. Uau. Oi, amores. Continuem assistindo o canal da Belinha. E apertem um desses dois vídeos porque estão muito legais. Um beijo e um coraçãozinho pra vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.